Não se assuste porque não te dei tanta importância Desde o início sempre me tratou como criança Realmente nunca entendi sua relevância Sua mania sempre foi quebrar minha confiança E agora estou distante, bem longe de ti Um mero visitante na sua vida Apenas fiz o que era melhor pra mim Me surpreende você se importar assim Não tenho mais tempo pra durar seu irmão Tudo que mostrou foi sua pior versão Toda sem você e todo seu perdão Sua máscara não me engana, não Tive que me preparar sozinho para a vida Enfrentei questões que você nunca entenderia Por milhões de vezes fazendo o que tu queria Mas agora vejo que eu não te conhecia E agora estou distante, bem longe de ti Um mero visitante na sua vida E apenas fiz o que era melhor pra mim Me surpreende você se importar assim Não tenho mais tempo pra durar seu irmão Tudo que mostrou foi sua pior versão Tudo que mostrou foi sua pior versão Tudo que mostrou foi sua pior versão Toda sem você e todo seu perdão Sua máscara não me engana, não Só tenho mais tempo pra durar seu irmão Tudo que mostrou foi sua pior versão Toda sem você e todo seu perdão Sua máscara não me engana, não Sua maiscara não me engana, não